Aí tá show. Então grupo, por favor, siga-me. Vamos para cá. E você não vem aqui não, hein, Wimitch. Opa, calma. Não, não desça. Quem é você? Quem é você? Ah, é o Wimitch. O tornador tem onde você pode ficar aqui, velho. Acho que até aqui. Isso. Fane. Lose. E fan. Sobe aí. Eita, na hora do pau agora. Fica só que eles recuperam. Eles recuperam muito rápido a vida. Fica só atirando varinha, velho. Tem que deixar alguém lá embaixo, velho. Não, não tem como dar dano suficiente para isso aqui, não. Sai da luta, entra na luta. Sai da luta, entra na luta. Sai da luta, entra na luta. Foi. Consegui matar um, foda-se. Eu vou deixar o... I fã lá embaixo. Fica. É. Não sei se eu não tenho que abrir dessa vez não né Eu soltei a kill e entendo sem querer? Beleza Ok, perco alcance que também é bosta O único que eu tinha alcance eu já matei Ai complica um pouco né Dá pra matar um, vamos ver o que a gente pode fazer com isso Gravar nesse daqui É, tá de boa Música 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 Príncipe Já até achei o outro E Lose Lose já tá no combate também, todo mundo tá? Como que você tá no combate Lose? Talvez Stealth, mas tudo bem E vamos jogar esse daqui Invisível Depois eu explodo ali todo mundo em volta com o Príncipe, eu acho onde ele tá Ok Seria bom dar um Mande aqui em todo mundo pra tentar segurar a armadura Mas vai ser difícil A área desse aqui é bem grande E eu tenho quase uma descrição por aqui ainda Não pode ter tão longe Se ele gastar 3 as pontos de ação nisso sem ter certeza que eu vou acertar eles Fica meio bosta, vamos jogar esse daqui E... Quando ele deixar o Midnight Oil aqui Midnight Oil? É, Midnight Oil Vou gastar uns pontos de ação depois E por enquanto vamos jogar esse daqui E esse cara aqui Tá, e Fane vem pra cá As outras conseguiram se esconder muito bem Tenho que admitir Nossa, por que você tá tentando essa volta aqui? Meu Deus, o carrinho não é tão grande assim não, gente Nossa, olha essa curva aqui Vai dizer a da roda? Ah, porra Achei A história é minha E vou usar esse daqui também Se bem que Poder dar um soprão de fogo Nesses dois aqui embaixo Ainda ajuda muita coisa É melhor focar em matar um de cada vez Vai dar muita bosta Vamos dar armadura pro Iphan Vamos Vamos Pular lá no meio da cegueira Seria uma boa Tem que pra pular lá no meio Eu gasto dois Aí não dá certo Então vou jogar essa cura no Iphan Já que por enquanto ele não tá Dequem ou nada do tipo E vamos jogar também É, dá uma cajadada ali Eu poderia acertar os dois lá atrás Mas eu vou focar e matar esse aqui Melhor garantir um pelo menos Eu vou dar um Eu vou dar um Eu vou dar um Eu vou dar um Pular Deixa todo mundo cego Eu vou dar um Eu vou dar um Acho que dá pra usar o negócio aqui Acoperar a nossa armadura física Aquele cara ali já vai morrer Esse daqui Tá com 350 de vida ainda Esse rapazinho atrás de mim Peraí que sumiu as profetas de fogo Que pegou fogo que ele veio pra cá Porque senão eu poderia jogar A vinha e dar o soco Que matava ele Acho que eu vou jogar a vinha Naqueles dois ali Mas se bem que aqueles dois ali O príncipe mata depois Então eu vou dar um Soca nesse cara aqui Embora ele não vai cair Vou dar um envenenar E vou consumir esse Chão aqui Ou melhor Vou curar a luz Sei lá né Vai que dá bosta Ela não quer deixar o iPhone jogar não Ela vai morrer Ela ousa de concurir Isso que eu acabei de curar A maldita Agora que vocês morreram Pelo menos eu fico sem remorso De fazer isso E nesse daqui Esse daqui só vai dar dano Dano físico Vai ficar um pouco complicado De fazer alguma coisa aqui Mas eu jogo antes que ele Então dá pra eu matar Então eu jogo essa magia Aqui E chega aqui pertinho Eu venho até aqui Príncipe E Tá agora Esse aqui dá dano mágico Fora de visão Como Achou Ele vai tomar aqui 7x8 E aqui 19x21 Então se eu der um porradão nele Ele tá fora de visão Esquece Só com o Tangled Vine Que eu consegui matar ele Mas foi ele jogar antes Ele não foi tordoado Poderia acertar aquele cara ali Vamos naquele cara ali Por favor Não me alcança Por favor Não me alcança Por favor Não me alcança Tá Acho que só andou até aqui Suave O cara conseguiu bater ainda Nem fudendo Andou pra caralho Vamos aí Puta merda Saifador Saifando todo mundo Tá Temos mais Dois Ser humaninhos Antes de Dar ruim Aqui Eu tô no fogo Por que eu tô gastando Dois Ela tá gastando Ah Eu tô com o Kestralen Na verdade Será que não vai acertar Nem fudendo A bola de fogo É Nossa O cara quase não toma dano ainda Do ataque normal Aí complica Mas a bola de fogo Dá 50 Pelo menos Desacerta o inimigo Não dá dúvida Agora Mais foto Joga aí É Aparentemente Mas a foice Acerta Então Joga a foice Só nesse daqui Que tá com 69 Eu tô pronto Safe Agora Falta só você Amiguinha Tchau Ah! Ah! Já identifico essas coisas aí, peraí. Só pegar esse monte de item aqui. Ah! Tá, identificar aqui agora essa armadura, ver o que que é. Carapaça. 46, 10. Realmente melhor que a do Bracos. Mas, vou deixar com o Fane porque você está usando o site do Bracos, então não compensa trocar. Astúcia, Caça e Geomancia. Geomancia, passo para a mãe aqui. Ahn... Lugar do Anel de Cobre. Tá, quantas runas que eu tenho aqui? Cadê? Runa de Fogo. Runa de Pedra. Resistência à terra. 99% de dano de terra. Isso equipar em arma, né? É, na verdade não é combinar, né? É Manage Rules. Gerenciar 1, né? Estou confundindo. Estou confundindo, doidão aqui. Extrair. Ah, pera. Tem que colocar. Aí deixa. Aí essa daqui... Ahn... Resistência à Veneno... É bom pra mim. Não sei porquanto que eu vou ficar usando isso aí, mas por enquanto... Pode ficar, velho. Se eu colocar um acessório, dá uma vitalidade máxima. Ahn... 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 Essa runa de fogo aqui... Coloca essa aqui pra aumentar o dano. Preciso. É... Monóbra-prima, aumento o dano físico. Monó de gelo... Monó de gelo eu acho que vou colocar pra sua força, velho. Você tem 3 slots. Opa. Armadura do Brax, dá para colocar alguma coisa também Armadura física máxima, 9% Ah tá, pode ser Agora eu posso dar um sinal para o Garef Por favor, retorne o gel para mim, você tem que... Você não entende, você não podia entender, por favor, eu preciso, por favor, dê-la para mim O que ela está escondendo? Impaciente... Eu tenho esperado, eu tenho sido paciente agora, volta-me o que é minha, volta-me a minha alma, você insolente pão O Garef canta enquanto ela coloca a máscara de volta, parece que ela já sofreu bastante O Garef tá me xingando né velho, aí não dá para... Para querer ajudar desse jeito né velho Não estou muito afim de te ajudar não viu senhora, eu vou ser bem sério com você O que você tem de legal aqui? Magias de vento? Não sei se você está aí sem fazer nada, eu vou te vender umas coisinhas Eu não identifiquei isso aqui, mas acho que dá para vender sem identificar, parece que é a mesma coisa E é um pecador, não sabe por favor? Ou seja, que eu vou pensar em uma casa A Bíblia é uma grandeza... Primeira Brinja, é bom ver que você fica tranquila com você Bom trabalho, mas você está indo 슝 que dá como ser A Bíblia... Se você tem muito treinado, uma briga para a robot A Bíblia... Ele está aqui para nos levar para casa. Tenha sua força sobre você, Leia. Nós precisamos de você. É bom ver... Nós estávamos com medo. Nós estávamos com medo. Eu não vou estar com medo de ver o fundo desses esforços. Ela está acreditando-me para o jarro, tirando o capa. Você vê uma luz verde, linda emerge do jarro, envolvendo a Gratiana. Por Armadia, eu me sinto... Eu me sinto... Quase. Eu posso sentir que os teus teus olharem em meu cara. Eu... Eu acho que você merece saber. Antes que eu conheci a Gratia de Armadia, eu era uma pessoa muito diferente. Eu... Eu era o concubínio de Bracchus Threx. Mas mais do que o seu amador. Eu era o seu parceiro. Eu descobri o seu poder para alimentar a raça de outros. E eu permiti... Não. Eu... Eu fiz isso acontecer. Não eu. Eles são mais velhos que Bracchus. Relíquios antigos da idade. Ele não descobriu. Ele não descobriu. Eu apenas... Encurriu ele a explorar suas promessas. Essas armas não matam. Mas matam. No modo mais horrível. Com elas, você pode roubar a raça dos seus inimigos e fazê-la sua própria. Com licença. Sim. Ele derramou o poder dos seus inimigos na batalha. E então seus inimigos políticos em casa. E então os escravos que o desprezavam. Como sua força cresceu. E assim também eu fiz a minha. Não há nada que você não pode fazer quando você senta no lado de um poderoso rei. E eu fiz tudo. Mas o poder muda um homem. Como ele muda sua nação. Bracchus se tornou paranoico. Grosso. Filho. Filho. Armadia me desculpe. É verdade. Como ele cresceu distante, eu apenas puxei mais. Eu lhe dei mais e mais. Tentando vencer ele de volta a mim. Eu lhe ofereci a raça de todas as vilares. Ele devorou-os. E pediu-os mais. As terras de fora eram verdes e maravilhosas. Até que eu vim. Até que eu lhe tornei a ele. Agora tudo é dano. E os mortos são restos. Vocês não estão compensando isso agora. Eu diria que você jogaria... Ela jogaria os mortos. Ela não merece tanta coisa. É... É... Calma aí. Calma aí. A situação tensa e dramática aqui agora. É, Feira, é o seguinte. Não é porque você está com um morto-veio que você pagou pelo que você fez, né? Mas... Sua sorte é que esse putz não é mais legal. Armadia é mergulhosa em seu amor. Eu encontrei esse ensino enquanto procurando uma banda de uíserdos. Eu encontrei a deusa soando por seus filhos. E eu também morri. Ela pausa por um momento. Se ela tivesse olhos, você é certeza que ela iria limpar-las. A partir de Armadia eu vi meus pecados e eu não podia lutar mais. Eu me derrubo do clifo na entrada. Eu tentava resumir o mundo do meu mal. Mas Bracchus não permitia. Ele me levou de volta do Hall of Echoes. Apertei minha alma. E pedi minha obediência. Mesmo na morte ele me mandou. Só quando dois Saurus Hunters acabaram sua cursa, eu fui liberada. Desde então, eu me derrubo aqui. E passei décadas tentando curar a dor que eu causo. E agora? Ela derrubou o canto agora vazio na terra. Esmaixando-o em pedaços com o seu chão. Você tem meu agradecimento, irmã. Ela começa a falar, mas chocando uma música em vez. Obrigada. Eu não... eu não posso... eu nunca conheço de tanta humildade. Obrigada por tudo. Pelo menos. 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 Gareth está semelhante. Ela coloca suas mãos ao redor de você em uma tinta. Pelo menos. Obrigada. Obrigada. Você foi tão bom. Tanto gentil. Tanto brava. Ela se sorpreendeu. E abraça você. Pelo menos. Que maravilhoso dia. Que feliz dia. Meu obrigado, friend. Eu não me lembro da última vez que eu vi ela sorrir assim. Se há algo que podemos fazer para você, você só tem para perguntar. Se você procura um homem com um plano, ele precisa falar com Gareth. Gareth vai ajudar. Gareth vai nos manter seguros. Gareth, divina bendita em você. A sol está mais brilhante agora que Gareth está voltando. Eu não posso esperar para ir para casa. Certo. Certo. Olá mais, querida. Sim, claro. Ela estende as mãos. Encontrando para você, você sente que a colher começa a se torcer. Uma coisa vivante, agressiva, lutando para o survival. Com um escravo de metal torturado, as colheres se torcem, caindo por seus negros. Não há mais brilhantes. Não há mais silêncio. Você nunca será um escravo para eles de novo. Ok, sorriso segurando a mão dela. Dizer que você está feliz por estar livre. Estou muito orgulhosa por ter Gareth de novo. Obrigado a você, nós temos esperança. Obrigado a você, estamos indo para casa. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado a você. Você vende alguma coisa, senhora? Não. Não. Certo. Eu pregunto que você está no dia de novo. Não, eu preciso falar com você. Deixa ela comprar as magias do outro. Mas como que eu posso mandar você para o objetivo? Não tem nada que eu posso fazer aqui nesse acampamento. Até onde eu sei. Ele se olha para seu trabalho e se grita. Espectral Wave. Parece interessante o Necromancer aqui. Joga uma onda de energia espectral, dando dano de ar e afligida agonia nos alvos. Se afligida agonia, combina com as magias do ceifador. Aura do desespero. Uma aura mortal que causa todos os inimigos para sofrerem em todas as resistências elementais. Dano, vitalidade, esquiva, mira e recuperação dos pontos de ação. Rapaz. Eu pregunto que você vê os inimigos. Toque da morte. Invoca uma aura dos mortos nas suas mãos. Se condena aos alvos a uma morte adiantada. Chegada da morte. Pula no ar usando a força da morte e aterroriza os inimigos perto do lugar que você pousar. Isso que é interessante para ele. Bone Armor. Lamenta sua e dos seus aliados a armadura física por cada corpo que seja em volta de vocês. Hum. Acho que daqui eu vou pegar só essa e depois eu vou lá ver as margens do... Do... Ceifador. ... Ajuda? Por hora é isso Joga pra cá Agora vamos lá no Cifador O Cifador é espectro, eu estou confundindo as coisas Vamos ver, vamos ver Esse aqui eu já tenho Esse aqui não é tão legal Riftwalk Entra de uma forma fantasmagórica E remerge na localização Dando físico e aplicando mais O nível de agonia a todos os inimigos acertarem Isso parece interessante Perd Tira uma porção da alma do alvo Da dano físico Gasta todos os stacks de agonia Dando perfilante adicional Basia no número de stacks Que ele estiver Também parece boa Esse aqui eu já tenho Bone Teal Bone Teal É pra aquele sopro de gelo né E esse Dreadfall Ele só tira resistência piercing física Hummm Essa Dreadfall é interessante E esse Dread Eu achei legal também Dá pra pegar mais um Eu vou pegar esse bonitinho eu acho E deve ter foice melhor pra você também aqui né Com certeza Deixa eu comparar essa primeiro aqui Aí eu já comparo sua foice Com essas coisas aqui Quanto de dano tá dando sua foice agora? Se eu tirar as runas Doze a quatorze Doze a quatorze Dezenove a vinte e três Vinte e dois a vinte e seis Vinte e dois a vinte e seis E essa aqui dá roubar vida ainda E aí Bom né, eu já preciso de um de hidroxofria Inclusive deixa eu ver colar pra você Dois de Geosofia e um de Necromancia, esse aqui. Aí já daria pra aprender a magia, lá. Extensão a Fogo, claramente pro Príncipe. Louse. Conhecimento. E fan, tem um colar de liderança aqui. Esse escudo aqui eu acho que a gente tinha que comprar pra você, mas eu não tô usando. Pronto. Agora deixa eu vender essa coisa pra ele. Esvada drenada aqui, foda-se, não vai servir pra nada. Esse escudo pode vender, anel simples não, anel de cobre pode. Amorei, todo mundo já tá com um. A armadura também, pode vender. Aqui é o que eu tava usando com o Fein antes. Ok, ok, ok. Assim que a gente pegar o level 9, é que a gente vai liberar magia pros outros. Aí a gente volta pra dar uma olhada aqui. O Fein agora tá com muita magia, vai até faltar espaço. Pode tirar esse aqui que é meio bosta. Vamos colocar... Essa daqui, do ritual, não é tão boa assim também, né? Mas enfim. Mas aqui é boa pra realocação. Se tu me dá um dash, aparentemente se reposiciona aí. Então vamos ver como é que é. E a Purge, a Purge parece muito boa. Tira essa Benção aqui, coloca a Purge. E as outras acho que eu vou esperar por enquanto. Vou deixar o ritual mesmo, porque é o ritual da recuperação de AP. Também da inteligência, que eu aumento dando as minhas magias. Acho que é isso, velho. Agora, eu tenho que ir para... Pra cá. Que famoso... Como é? Eu vou ir pra lá... Pelo mapa, se eu clicar? Acho que só no multiplayer dá pra fazer isso. Como é não alcançável, meu amigo? Watch! Deixa eu ver se eles tem que vir daqui, né? Acho que vai ser o único jeito de chegar lá por teleporte, porque... Realmente não tem como eu matar aqueles queridos de fogo, esse grupo aqui. Adoraria, mas... Opa! Acabem não vim, né? Vim, ok. Ok, então... Vamos separar todo mundo aqui. Vamos clicar em pulo, vai pro outro lado. Quem não tiver, guarda o teleporte. Ou vai pro outro lado, tu... Fane, agora você também tem, né? Em teoria... E esse outro, como é que funciona seu rift walk? É outro pulo Tá, o Ifan não tem nenhum pulo né Então Lousy, por favor, faça o transporte dos dois Que falta aí Ah, eu acho que não aprendi a magia lá né Faltava essa aqui, o bone 2 Esse bone 2 dá dano de água né Água, eu acho Ah, é dano físico Vai cobrar a área de gelo É, se for dano de água os carinha tomam muito dano ali Bom, se a Death's Arrival não dá dano e esse aqui dá dano Melhor ficar com o que dá dano e deixar esse bone shield aqui 52 pulo a 1 minuto Gastando slot Scott Algodanto curtindo a posição da G Jogando Roblox com C Esse RPG é as 10 hoje hein, mas tu vai jogar? Talvez se eu passar direto aqui Talvez se eu passar direto aqui Espero que eu to sem essência né mesmo Faltou só pegar essência pra fazer meu plano mirabolante aqui Eu acho que não tem como Tem que ser um cadavre eu acho Sei lá Então a gente tá brigando com os esqueletos ali mesmo e depois tá brigando por eles Não é nem mod na verdade é uma gift bag isso ai Mas eu acho que fica muito roubado Por isso que eu deixo ativado dele Sei lá Meu deus quanto esqueleto cara Ai, 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 agora o que fazer para conseguir matar eles é a questão. Acho que vou ter que pegar magia de gelo com a luz pra ter alguma chance de fazer isso. Sinceramente. Hummm, porque tudo que eu jogar lá que cria óleo vai quebrar... Vai quebrar a batalha, que eles vão ficar se curando toda vez que eles pisarem em cima que ele vai pegar fogo. O príncipe não dá dano aqui também. O único que dá dano é o Ifan, a Lose e o Fane. A espadinha ficou bonita aqui, mano. Vai lá, a espadinha de fogo lá, mas... Deixa eu ficar tentando puxar eles dali. Será que vai dar muito ruim? Ah, pera ai, um blowzinho para cá. É, a gente só puxa um maldito, ó. Vai ser isso. É bom que já testei aqui as magias agora. Cadê ó, é bom de shield. Bonitinha, ok. Ai deixa eu ver como é que é usar isso aqui. Infligir a agonia. Tem que parar pra testar... Ah, não dá pra parte de dois. Vai ter que ser assim, cara, pra conseguir limpar aí. Ah, não tem como. O cara tá incrédulo lá. Caralho, o que eu faço? Esse aqui dá quanto? 40, 46. Nossa, deu 33. A glória é minha. O príncipe só dá haste aqui pro Fane. Inclusive eu acho que vou colocar o Peace of Mind pra você também. Ah, você tem bênção. Depois eu vou jogar lá no carinha então. Nem preciso buscar. Tá, agora... Se eu jogar fogo ele vai dar bosta. Se eu der tapa ele vai colocar porque tem uma parinha de fogo. Eu vou jogar abelha. Desculpa aí, Fane. Mas é necessário. E... A cura. A cura dá dano físico. Que bosta. Eu acho que ele morre pra agonia. Eu acho que ele morre pra agonia. Beleza, agora você tem que repetir... Meu Deus, não faz isso, Fane. Quase que você puxou todo mundo ali. Só repetir o processo agora. Mais umas 47 vezes. Mas cada um que eliminar ali já é uma vitória então. Pera aí que eu posso ficar mais longe. Nossa, puxou todo mundo ali. É... Aí azedou, né? Eu vou gerar hoje. Vamos ver o que dá nisso aqui. Vamos ver o que dá nisso aqui. Aí aqui a gente pode... Poderia colocar você lá. E tentar cegar alguém. Mas não dá ainda. Porque tem muita armadura. Vamos jogar dagger nesse cara aqui. E caja dada. E... Tá perfurando. E aí... Os caras não basta imune a fogo. Eles tem que ter uma skill pra dar... Resistência a terra pra eles. Aqui não adianta fazer muita coisa. Vou buffar o... O Fane. A história é minha. Não... Ahn... Vou jogar a pedidinha desse cara aqui. Vou jogar a pedidinha desse cara aqui. E o empalar. Nossa esse cura é mais do que eu dou dano no cumpelar, não é possível, é dano de terra Ah não, esses caras aqui são muito roubados Top 10 grupos horríveis de se enfrentar nesse mod É muito forte, assim, não é que é muito forte, mas toda PT que eu faço tem sempre o piromaníaco louco Por que será, né Infrid? E aí esse piromaníaco louco não faz nada nesse combate E se eu bater o Kuros, cara Vou fazer o piratinho aqui do lado mesmo que eu to mais suave Tá, abençoou um negócio pra mim aqui, só pra fazer merda que eu me lembro que abençoou o disco Ahn, perguntar quem eu trancou no baú Um amigo Gave me an enchanted coat of arms, did the Source King Made my word the law, did they? I brought him subjects He paid me well I Overstepped Took to taking what was his Bracus The clever dog A trap he set It's held me until this day With nothing but this fine coat for company Thank you For your help, do I Now Thank you for your life Ahn Passar o canto alquímico dele de uma mão pra outra, cara Ele não está em posição de fazer ameaças Now Let's start from the starting place That jar is a precious thing Used it to trap me here, did the Source King Hand it over And write it will a great wrong be Ahn, I think you want to negotiate pelo sobretudo dele The support tilts his head The vertebrae in his neck bulge unpleasantly while he thinks your words over Agreed Huhn Worthless without its like is that coat I hope no ill intended collector should find you Cut it right off your back For your sake I hope we never meet again It will be wonderful To resolve He has the power for a key He takes the survival number He takes the carbs He takes the military number He takes than 45ę He takes the carbs itor Eu não dou o negócio pra ele. Mas porque ele deve dar mais XP brigar com ele do que... Do que só fazer isso. Você tá aqui agora, amigo? Não, ele não tá aqui. Então... Volta. E não vamos passar o negócio pra ele. Pior que tem umas magias de gelomancia e de gelo bem legais aí, pra testar aí. Ainda não vi todas as magias de gelomancia. Nem todas as de fogo. Na verdade, a gente jogou de fogo, ela deu pra liberar bastante, mas não deu pra ver todas. As de gel também não deu pra ver todas. Um cacetado de agulha, né? Até apertar pelo F3, né? Melhor. Calma aí, você tem que ficar na frente, né, o protagonista. Parece isso. Tá, tá. Um grande amigo. Dê-me um enchantor. Eu o trouxe. Bracus, obrigado pela sua ajuda, eu. Não. Você tem que ficar na sua vida. Eu estou ouvindo. Dê-me uma prisão insular para essencialistas que os carcereiros são da Ordem Divina. Dê-me que o Rei Braco morreu há muito tempo. Dê-me que os Marias estavam infestados com as chamadas criaturas do vazio. Não, vamos falar que aqui é uma prisão agora. Uma prisão insular. Uma prisão insular. A maioria dos carreres. O capitão olha atrás dele. Tendo o vazio vazio. Centenários. Acabado. Mas não mais. Certo! Minha armadura quer encontrar. E você, você... Deve prestar que não nos encontremos de novo. Não, não. Mas não. Eu acho que é só se falhar a parada então. As boas dos capitão são nós. Elas são feitas de cor bem trabalhadas. Enterramos um baú do tesouro e um penhasco a nordeste. Deixa eu ver esse diário aqui. Uma pena, um livro é meu sobretudo. Isso é tudo que me resta. Ele tirou todo o resto de mim. O Rei Braco. Posso ter o meu canto real alquímico. Mas o meu chapéu, minhas botas, ele nunca pôrá as mãos deles. Pois eu os escondi. Esse poder será meu novamente As roupas que o velho tirando me deu Poderiam provar até mesmo aquelas de vontade mais forte Eu alterei novamente Ninguém será meu mestre, muito menos o rei da essência Meu navio aguarda na antiga Bahia Está protegido por minha porta de língua afiada E tudo que eu tenho que fazer é esperar e lembrar Esperar e lembrar Envie as suas ondas, ondas mais corajosas Envie as suas ondas, ondas mais corajosas Blá, 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 blá Ok Agora em teoria É só eu ir lá onde eu tava Vamos lá, vamos lá Acho que é só quando falha a persuasão que dá combate ali naquela hora Aí vocês não vieram comigo Porque eu tinha separado vocês Esperar o povo parar de cair aí e eles chegam aí Agora ele tem que estar aqui Aqui Vai lá Aí lá Aí lá Aí lá Aí lá Aí lá Aí lá Ele também não tem alcança ou alcança, mas quando você põe seus dedos ao longo da árvore, o cara do cavalo vem para a vida Este navio tem o sucesso de um capitão. Se você pertence ao Sex Zapper, eu sugiro que você saiba Lênin Voz Alta, a frase do Diário de Bora do Capitão, em mim, suas mãos, mãos mais corajosos Bate-nos, brate-nos, verde e branco, nós somos esclavos, apenas para você A porta aberta com uma caixa Esses quartos de ramshackle têm visto dias melhores Você pode fazer a silhueta do capitão Sex Zapper, radiando desdain, enquanto estrochando os botões de sua roupa Tá, antes que você faça qualquer coisa aí, rapaz, deixa eu separar a sua galera aqui Pra não ficar todos juntos, tomar Fireball vai matar o grupo inteiro Que nunca é bom isso Fica aí, Príncipe Fane, pode ficar mais ou menos aqui Aqui, eu acho E Fane, fica aqui Análise Por que você não pode parar? Dizer que você pode fazer parte da história deles se juntar na tripulação Dizer pra querer entregar a armadura agora mesmo Dizer que você não deixará retomar ao reinado de terror E você? Presumiu que me parar? Sim Você não é nada Um pôpio jogando minhas mãos Você é de cabeça Você é de cabeça Você é de cabeça E você é de cabeça Ou eu posso te levar como um sábado para servir meu suporte O capitão O capitão Apenas as mãos A dor 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 dead Oat A dor Está na hora de jogar todos os stacks possíveis de agonia em você então Mas põe muito pouco no acerto esse dali, mas eu posso usar esse daqui, esse dali é dando só na chegada né, então joga esse daqui e esse buff para ganhar mais pontos de ação no próximo turno Ta, Lose joga esse cara aqui E da Mending que recupera armadura física só né, então deixa Ahn, da o encorajar E vamos dar aqui o Zialotsfire E fã Vamos para as costas desse rapaz aqui Acho que é isso, príncipe Vou fazer isso a longa E vamos dar um porradão em área aqui Você capitão Não dá para acertar esses dois aqui e você né Ou um só deles, não dá Então joga esse daqui Beleza Só que esse daqui tem muita armadura ainda, então Vamos jogar um Mending E eu vou jogar esse daqui para poder gastar menos coisa na hora de soltar magia Puta que bom, porque que explodiu tudo vei, nem tinha fogo no chão vei Ai ta bom então Putz grila bicho Não deu ataque de oportunidade Ai é foda Cacetada vei Tem mais ainda Meu chapéu Simplesmente muito bom Simplesmente muito bom Simplesmente muito bom Muitas agonias para você Acho que dá para você vir Para cá E soltar o grito para cá Mas ele vai acertar o Fane também E se soltar para cá vai me acertar Então não tem como acertar isso direito Pode ser aqui mesmo vai dar nada vai Me acertei Obrigado Não vou ter gastar ponto para chegar aqui Opa, obrigado Tá Quem chama de morcego Não vou pegar seu também não Não vou pegar não Cego Hum Vamos dar um empalar nesse cara aqui O cara tenta se mexer Ah mas a arma da física Caralho Não quero bater no vaso Quero bater no imediato Eu não estou decaying né Então eu vou me curar E... Daria para tentar jogar uma headdarner lá em cima Ou não na verdade Eu estou cego Eu estou cego Hum... É... Esse céu completou bastante as coisas Vou dar um passinho para trás aqui E eu jogo o fóssil nesse cara aqui mesmo É o que dava Se eu pular ali eu vou dar dano no... No fantasma E não seria bom Porque eu quero que ele jogue ainda esse turno Posso dar um purge nele Mas eu vou ter alcanço daqui Mas eu vou ter alcanço daqui É que aparentemente aqui eu não vou acertar o fantasma Ok Bird Nossa tirou nada praticamente Que merda hein Tem mais stingj Não Estou desculpngando birra Este é um fã Que merda Ah Muito bom! Onde que você ta indo amigo? Só esperar assistir o show de horrores agora ai Puxi Nossa encantado! Loucura! O negócio ta bom aqui ta? Acho que amanhã rapidão Só mandar um zap aqui bem rápido Música Eu acho que já morreu todo mundo que eu tomei no semestragem aqui É só falta o infan, já era Tá louco, velho F total, isso é louco 4 turnos aí parados, 2 de encantamento, 2 de loucura Estas quartos de ramshackle já viram melhores dias, você pode fazer Tá, vai falar a palestrinha dele aí, foda-se Deixa ele Vou deixar o prescrito do lado dele já pra tocar uma ideia Ifan Pode ficar aqui também Se bem que pode ficar aqui pra pegar o cara que ta aqui em cima Embora apareça um aqui em baixo também Vamos pegar ele E Lose Pode ficar aqui no meio pra gente soltar aí A cegueira depois Peraí Peraí O príncipe está me seguindo E você não é nada O capitão Snapce Ele aprendeu um novo trigo desde a última vez que nos encontramos, não é? Ah, ele começa a me... Ele começa a me rasgar com a mão que tá na minha bolsa Peraí Você não pode me rasgar primeiro Antes de eu te rasgar né amigo Alvo inválido Dormindo Que maravilha Dormindo, que maravilha Falei Ai é no meio Entrada Ah, sono Te vlog Ok Vem aqui pra tréia do cara Slash Concerpar os dois Príncipe vem aqui, bufa seu Brignites ai e vamos dar 1 taps Aqui vamos... Acho que aqui eu não vou acertar nenhum amiguinho Cara, é a vela que ta botando fogo no bagulho, sério Ai realmente Meu amigo Tome Vai tomar Eu não tenho o que fazer com essa encantada Só o cara tirar a armadura mágica e ir ensinando o negócio Nem área ainda Muito bom Com esse encantado eu não vai rolar não E se eu começar Achei puxando pra cá amigo Que que você faz E ai que que... Não, peraí Ih, manete legal já rapaz Nem se abala Nem se abala Teleporta ele pra cá Teleporta ele pra cá Olha lá Pronto Agora eu quero ver o que você vai fazer Começou a luta Ele tá como inimigo ali pra mim Porém ele não invocou ninguém E ai E ai Se eu colocar todo mundo sneak Aqui Cinco baús nem um pouco suspeitos Saindo ali de dentro Meu Deus, porque que vocês saíam da frutividade Só dotei dentro do colchão E ai Eu vou colocar os caras lá dentro E ai Sai, 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 sai Para de seguir E ai Tá, já começou o buffado também E fã Onde você tá indo Ai cacetado de agulha Oh Deus, o negócio de seguir é automático Dá pra vir aqui? Dá Então já começa aqui dando um Faca serrilhada Ok, ai joga esse daqui E ai Legal que ele invocou os bichos lá dentro Mas eles nem viram pro combate Então ultra motherfucking stonks E ai É Bone shield Acertou ele ainda Acertou ele ainda Não tem de fugir Rapaz Ai 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 Não Não Ah Achei que a gente ia pegar do cego Armadura física e mágica pra você ai Minha senhora Stalkiar Faquinha Vem até aqui Toque de fogo É... Tô silenciado? Top Não precisa de magia É só bater Não precisa de magia High and hail Waves Take us Beat us Break us Green black sea We are slaves We are slaves Only To thee My jar remains I wait I will reclaim I 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 Você procurou o vault do Brachas, mas o momento em que você chegar ao Soljar, ele te ensinaia Portanto, emprisonado, você só pode sonhar sobre o que está fora de acesso A sua alma e aquela armadura ameaçada A visão se esforça, enquanto a alma se esforça longe de você Curlando no fundo do jar O Soljar pulsa com força de vida morta O que o restante da alma desesperada molda-se em uma espécie de sangue Glorando em você antes que ela se esforça Aquele... O... 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 É isso que a gente ganha para ajudar o cara, né? Foda velho